A Dell, ela está no mercado para ajudar os clientes a montar a nuvem nos termos deles. Nós não estamos assim, olha, eu sou aqui a nuvem e traga para cá e eu te digo como você tem que fazer. Não, nos termos que ele quiser montar. Dentro desse contexto, a gente identifica três movimentos bem claros que nos demandam, que o mercado nos demanda, apoiar nesses três movimentos. Quais seriam esses movimentos? Tentando, mais uma vez, sintetizar uma história bem mais complexa, a gente está falando em três movimentos. Um, eu chamaria de Ground to Cloud, o chão para a nuvem. É como se eu quisesse comprar produtos e tecnologias da Dell na nuvem. Você raciocina sempre, eu quero comprar da Dell, eu vou na Dell e compro. Imagina, eu quero comprar um Software Defined Storage da Dell na nuvem. Isso a gente já tem hoje. Os principais hyperscalers do mercado, a gente vai ver lá no portfólio deles, você vai ter várias soluções da Dell que você pode subscrever na nuvem. Então, é do Ground para o Cloud. Eu, aqui dentro, compro uma solução da Dell lá. Segundo movimento é Cloud to Ground. E não estou falando meramente da pessoa que está com alguma insatisfação, seja tecnológica, custa e quer repatriar. Não é isso. Eu vou falar até mais que isso. Isso eu acho até que é um movimento pobre. É, o workload que eu tenho dentro de casa é que eu gostaria de levar para a nuvem e por algum motivo eu não estou levando. Seja tecnológico, seja de controle, ou com custo, ou qualquer outro. A gente hoje já tem tecnologia, junto com os principais hyperscalers do mercado, onde eu monto uma stack de nuvem dentro da sua casa. Onde você bota um workload para rodar e abstrai se ele está rodando dentro de um hardware que está dentro da sua casa ou fora. Isso tudo podendo pagar no modelo as a service. Você não precisa comprar aquele hardware para ter. E mais uma vez, não estou falando nada fake. Estou falando parcerias globais com os principais. Hoje eu tenho produtos da Azure. O seu contrato da Azure você usa para ter esse workload aqui dentro. Google a mesma coisa. Então a gente, esse segundo movimento, demanda e hoje já é uma realidade. O terceiro movimento é Ground. Que aliás, é exatamente o caso que a gente acabou de escutar do Cicred, que gentilmente nos apresentou aqui na Febraban, a Tec. Ele estava lá com uma série de equipamentos, uma série de workloads que ele não queria levar para a nuvem, mas tinha necessidade de cloudificar aquele ambiente dele. E a gente, através do modelo que a gente tem de consumo, onde o cliente paga efetivamente pelo consumo, cloudificou para ele a infraestrutura dele. Hoje o Cicred tem 100% dos bits armazenados dele, são armazenados em tecnologia Dell, nos pagando pelo consumo. Ativos da Dell que estão sob controle dele, onde ele nos paga pelo consumo. Então são esses três movimentos. Ground to cloud, cloud to ground e ground, efetivamente. É o que nos demanda. Não sei se ficou confuso, tentando sintetizar mais uma vez algo muito completo. Ficou claro. Sobre esse último modelo, e até citando de novo o exemplo da Cicred, eu queria que você explicasse para a gente, qual é a diferença desse modelo ground para o modelo de nuvem privada, por exemplo. Não, na verdade, é a implementação de uma nuvem híbrida, na parte privada de uma nuvem híbrida. Onde eu tenho hoje, e isso está de forma crescente, a gente hoje tem, talvez seja uma das unidades de negócio que mais cresce na Dell do Brasil, é o cliente nos procurar, falar, olha, o modelo operacional de nuvem, porque isso é uma outra frase que é muito falada pelo próprio Michael Dell, nuvem para a Dell não é um local físico, voo, dando aquela sensação de um movimento físico para algum lugar. Nuvem é um modelo operacional. Então a gente consegue implementar esse modelo operacional para o cliente na parte que está dentro de casa, sem ferir a parte que ele está lá dentro. Mais uma vez, nuvem nos termos que o cliente deseja. Perfeito. E como é que o mercado tem reagido a esse posicionamento de vocês? Muito bem. Eu acho que a comunidade interna da Dell está radiante, primeiro que a gente... Hoje a gente é um player de nuvem. A Dell não é. A Dell é concorrente ou player de nuvem. A gente é um player de nuvem. Então, internamente, e o mercado, uma adoção crescente desse modelo EPEC que a gente acabou de falar. Obrigado, pessoal. Obrigado.